Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai vir com uma resenha pra combinar com esse frio que chegou exatamente do nada. E que gente, pelo amor de Deus, hoje eu acordei e estava fazendo 11 graus. De onde saiu esse frio? O frio não vai mesmo me incomodar. Hoje a gente vai falar sobre nevasca, a antologia que chegou aí pra aquecer os nossos corações nesse friozinho gostoso. Oi pessoal, eu sou o Olaf e eu gosto de abraços quentinhos. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram nevasca ou blackout, que é um livro que também vai reunir as seis autoras de nevasca. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou matar todo mundo por lá. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Antes de tudo, vocês me conhecem e a gente vai falar sobre classificação indicativa de nevasca. Nevasca é um livro super curtinho, super gostoso e muito legal pra quem tá começando nos hábitos de leitura. Ou seja, ele é um livro muito interessante pro pessoal que tem aí entre 12, 13 e 14 anos. Ele não vai ser um livro que vai ter palavrões, não vai ter cenas explícitas. Ele vai ser um livro de romance pra adolescentes e ele vai ser muito legal. É uma comédia romântica incrível que eu tenho certeza que você vai se divertir muito lendo. Nevasca vai ser uma antologia, ou seja, ele vai ser um livro que vai ter várias histórias onde todos os personagens se conhecem e eles vão se juntar pra uma narrativa de fundo em comum. No caso desse livro aqui, no caso de Nevasca, essa narrativa de fundo vai ser dois pontos. A primeira vai ser a Nevasca que está acontecendo na cidade de Atlanta. E a segunda vai ser sobre a Sola e a Steve. Ela são um casal de namoradas e, enquanto uma é uma romântica, clichê, incurável, que sonha com grandes atos de amor, a outra é uma cientista que realmente acredita que o amor é só um conjunto de químicos dentro do cérebro. E depois de pisar muito feio na bola, chegar quase que assim, chapada numa reunião de família de véspera de Natal, a Steve vai ter que planejar um grande ato pra Sola, pra conseguir reconquistar ela. E aí todos os personagens, que eu acho que vão totalizar 12, vão se juntar pra participar desse grande ato pra Steve conseguir reconquistar a Sola. Como eu tinha falado, Nevasca vai juntar seis autoras, que eu vou ter que ler os nomes, porque são seis nomes gringos que eu não vou saber de cabeça. É que eu sofro de perda de memória recente. O livro vai juntar a Daniele Clayton, a Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Wong. Eu conheço alguma dessas autoras aqui por outros livros que elas escreveram. Uma curiosidade é que o livro, como eu acho que vocês perceberam, é composto por seis autoras negras. E é óbvio, é claro, que elas iriam fazer um livro com protagonismo preto. Então todos os personagens, e não tem uma única exceção no livro, vão ser de personagens pretos, vivendo comédia romântica, linda, fofinha e que aquece o coração da gente. Eu acho que realmente uma das coisas em que mais... Assim, a primeira coisa que me deixou mais com o coração quentinho quando eu peguei esse livro pra ler foi ler a dedicatória dele, que eu achei a coisa mais linda e eu vou ler pra vocês. Para todos os jovens negros por aí, sua alegria e amor aquecem corações ao redor do mundo. Nós continuamos enxergando vocês. Então assim, gente, só com uma dedicatória dessa, a gente já sabe que vai ser um livro pra se emocionar, que vai ser um livro pra gente ficar feliz, que a gente vai terminar o livro e a gente vai falar Caramba, eu tenho esperança no mundo! E foi exatamente essa sensação que Nevasca me trouxe. Foi um clichê de Natal e era só isso. Um clichê de Natal pra gente ficar feliz, pra gente ler rápido, de uma forma muito, muito rápida. Nevasca é um livro que dá pra você ler em um dia. Olha o tamaninho desse livro, gente. Ele é muito pequenininho. Eu acho que ele tem 300 páginas. 318, pra ser mais específica. Então dá pra você ler em um dia só. Ele é realmente, assim, um livrinho sessão da tarde, que é muito, muito, muito gostoso. I love Christmas! Além disso, o livro vai se preocupar bastante com uma representatividade LGBTQIA+. Mas, principalmente, com um protagonismo sáfico, ou seja, protagonistas lésbicas ou bissexuais que estão em um relacionamento com duas mulheres. E é tão legal, e é tão bonitinho, porque eu acho que eu nunca tinha lido um livro que tratasse um relacionamento sáfico com tanta delicadeza. É realmente, é muito bonitinho, é muito gostoso de ler. E o que mais me surpreendeu foi, realmente, a leveza que todas as seis histórias vão trazer. Eu acho que são seis histórias mesmo, se eu não me engano. Gente, é muita gente, é muito personagem de verdade, assim. Eu sofri de perda de memória recente. E eu acho que, talvez, justamente por ser tantos personagens, está aí um dos únicos pontos negativos que eu tive nessa história. São histórias rápidas, é uma antologia, é um livro de 300 páginas. Então, cada um dos contos não deve passar de 50 páginas. São histórias muito curtas, que você tem que conseguir abraçar os personagens muito rápido. O livro, ele não te dá tempo de, realmente, criar uma ligação com aqueles personagens. Então, ou você cria a ligação muito rápido, ou você não vai criar. E eu acho que esse que é o problema de antologias. Você não consegue se apegar, realmente, aos outros personagens. Eu acho que a Steve e a Sola, você acaba se apegando mais. Porque a história toda, todo livro, é sobre as duas. As duas, elas são as protagonistas. Então, você acaba se apegando um pouquinho mais às duas. Mas aos outros personagens, que também vão protagonizar os seus contos, você acaba tendo, infelizmente, essa dificuldade. Mas, então, antes de eu dar a minha opinião final sobre Nevasca, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram esse livro, ou se vocês ficaram com vontade de ler. Não esquece, também, de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal, e eu vou amar ter todo mundo por lá. De forma geral, Nevasca, ele é um livro que entrega o que ele promete. Em nenhum momento ele te promete uma leitura longa, que traga grandes lições de vida, e tipo assim, meu Deus, adolescentes vivendo intensamente. Não. É um livro sobre adolescentes vivendo a véspera de Natal. E apenas isso. É um livro pra uma leitura despretensiosa, que você pode fazer em um dia, pra curar uma ressaca literária, pra criar um hábito de leitura. Ele é um livro que ele vai entregar exatamente o que ele promete. Não criem grandes expectativas, porque não existe uma grande expectativa em uma antologia. É um livro curto. É um livro com muitos personagens. É um livro em que, apesar dos personagens serem muito bons, e eles conseguirem cativar em 50 páginas, você não vai ter tempo hábil de história, pra realmente ter um bom personagem desenvolvido, que você fale, meu Deus, esse personagem é o grande amor da minha vida. Isso não vai acontecer em Nevasca. Ainda assim, é uma história gostosa, pra um dia que esteja frio, que você não tenha nada pra fazer, que você esteja com uma big de uma ressaca literária. É um livro incrível. Então, basicamente, Nevasca entrega o que promete. E é por isso que eu dei 4 estrelinhas pra ele. Mas então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha te convencido a ler Nevasca, porque ele realmente é um livro muito bom. Eu quero agradecer a Editora Seguinte por ter mandado esse livro aqui pra casa, porque realmente eu adorei. Foi um livro muito gostoso. Eu tava saindo de uma ressaca literária e ter lido ele, realmente conseguiu, assim, me ajudar a voltar pros hábitos de leitura. Mas então é isso. Até a próxima e... Tchau! 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 Obrigado.